Pessoal, isso aqui é uma loja de Halloween. Eu vim aqui pra filmar pra vocês verem, ó. Zumbi. Tem os infláveis. Os infláveis são bonitinhos até. Tem esses assim, ó. Esses eu não gosto, ó. E esse. Olha lá. É assim, ó. Eu gosto de Halloween. Eu gosto da parte, assim, da festa em si. Eu gosto do... Das crianças pedirem trick or treat. Agora, dessas coisas meio feias aqui, eu não gosto não, pra falar a verdade. Eu só tô mostrando pra vocês, mas isso aqui eu não gosto muito não. Não gosto quando, assim, ó. Mexe com criança, sabe? Tem muito filme assim, né? Mas eu não gosto. Eu particularmente não gosto. Tá vendo aquele ali, ó. Esse também não gosto, ó. Qual é o palhaço, então? As máscaras. Qual é o palhaço? Qual é o palhaço? A Sofia tá com medo da loja. Deixa eu ver, vira aqui. Essa ficou boa, Ju. Gente, tem uma infinidade de máscaras, de tudo que vocês imaginarem na vida. Ai. Look, Sofia. Esse é a bunda do meio. Eu sou um dinossauro. Maquiagem de machucados, ó. E tem roupa, né? Tem roupas de tudo quanto é tipo. Olha o gorila, Sassu, aqui, ó. Quem seu pai é? Sou um goro. Eu sou um goro. Abaixa a cabeça. As fantasias de criança. Tem umas engraçadas, ó. Tipo isso aqui. Tesoura. Aqui, ó. O cookie com leite. Olha isso, Su. Ah. P.B.J. É, peanut butter com jelly. Olha o bacon. O bacon e o ovo. Olha, essa é legal, Ju. Por que você não comprei essa pra você? Olha. Aqui são mais acessórios, ó. Uma infinidade de tutus. Meia calça. Eu já comprei meia calça aqui, pras minhas fantasias. Gente, eu adoro passear nessas lojas de Halloween. A Sofia tá com um pouquinho de medo, mas olha. É legal. É bem legal. Igual eu falei pra vocês no vídeo anterior. Não, não. Agora há pouco. É, tem certas coisas que eu não gosto. Principalmente quando brinca com criança. Eu não gosto muito. Mas, assim, o sentido das crianças pedirem doce no Halloween. Isso eu gosto. Eu gosto de me fantasiar. A gente sempre faz festa. Mas, assim, esses bichos muito feios aqui, ó. Não gosto muito, não. Não precisa ficar com medo. Vamos, ó. É tudo boneco, ó. Eles são feios, mas eles são bonecos. São todos feios. São todos feios. Vamos ali ver aqueles, ó. Dá a mãozinha pra mãe. Essa é do Batman, sussu, ó. Essa é boa pro frio, Ju. É boa pra você sair o trick or treat com a Sofia, ó. Tem até pé. É mesmo, nossa. Aqui é mais as masculinas, ó. Isso aqui é uma casa. Contar pra vocês. Essa casa, todo ano, enfeita de Halloween. A gente veio aqui pra ver. E enfeita no Natal também. Não, na verdade, não é uma casa. É uma mansão, né? Gente, olha a perfeição. Eles enfeitam tudo. Tanto no Halloween, como no Natal. Se o vídeo tiver um pouquinho tremido, sorry, mas é que tá frio. Ah, tá saindo do ovo. Ó o shark. O shark tá comendo a pessoa. O shark tá comendo. As pernas das bruxas, ó. Tem um braço. Gente, isso aqui é tudo uma casa só, tá? É ali, aqui. Ó, o cachorro fechou. Eu não tenho medo. E esse, Ju? Olha, Sofia, do filminho que você já assistiu, ó. Olha essa outra loja. Nós estamos na outra loja de Halloween agora. Gente, eu sei que é boneco, mas eu tenho medo. Eu sei que é boneco, mas eu sei que é boneco. Eu vou fazer a hand for one of you. E a hand, e a foot. Eu sei que pode dizer algo que pode dizer, ó. Ok. 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 Mais máscaras Ah, ó, Ju, igual a sua Tá com medo, filha? Olha aqui, gente Que bacana, ó Eu já comprei isso uma vez Pra fazer maquiagem, ó Pra pôr no rosto Ó, chifre Gente, tem umas coisas muito elaboradas Eu fico assim, admirada Olha esse Olha Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda Tchau, tchau Gente, olha a blusa, perfeita As saias, ó Eu não sei se é mais caro Comprar aqui uma coisa Ou se foi mais caro pegar alguma coisa Na Disney do Harry Potter Eu acho que tá elas por elas E aqui é de vampiro, olha Olha aquela coisa linda Olha isso Aqui é a parte de criança, ó Basicamente tem tudo que tem de adulto Só que pros piticos, ó Vai lá pra fazer a maquiagem do coco Gente, a vampirina é muito fofa Olha isso Olha, já tem fantasia do filme novo Do Frozen, gente Eu sou o PJ Mask Vamos? Spider-Man Vem, Sofia E o Walmart também tá cheio De coisa de Halloween Olha aqui, nós estamos na sessão das crianças Né, Sofia? Ó, quanta fantasia Ali, ó É pra pegar trick or treat Os baldinhos Olha essas de menino, gente Dá uma olhada Dá uma olhada Essa daqui é igual da Sofia, ó De witch Witch é bruxa, né, Sussou? Ó, os infláveis lá em cima E aqui eu vou mostrar pra vocês, ó Vem cá, Sussou Olha esse daqui Sussou é uma menininha num cavalo, ó Baby Dumbo Um hot dog E aqui coisas de casa, ó Pra enfeitar Plaquinhas de jardim Coisas pra pendurar na porta Vem, Sussou Quem não quiser cavar abóbora Igual o papai cavou É só comprar assim, ó E pôr na tomada Hum, mais fácil, né? Não é, Sussou? É Olha lá Vem Olha aqui Pra pintar os rostos, ó Latex Pra fazer coisa Você comprou uma maquiagem, né? É verdade Agora eu vou visitar a mamãe Você vai share comigo? Ó Aqui são fantasias, ó De homens E de mulheres São as maiores, ó Não tem tanta coisa Como na loja de Halloween, claro Só com certeza que é mais barato Do que na loja de Halloween Ó o Fireball Bruxa E essas perucas, gente? Que dá vontade de ter uma de casa Peruca é tão caro no Brasil São coisas de iluminação, ó Pra pôr na frente da casa Tá vendo? Dá um efeito super legal na frente da casa Isso daqui Saquinhos Isso aqui são coisas comestíveis Pra pôr em cima dos cupcakes Ó os dedos cortados Três E aí E aí Legenda Adriana Zanotto